Então, estamos começando, e agora, e agora, daqui do nosso estúdio, deste 31º Festival de Peixes e de Frutos do Mar, é a última intervenção. Agora, como última intervenção, está meio escuro, vocês viram, né? Mas já vai ligar a luz lá. É que já é hora de começar a desligar o equipamento para voltar para a base. Vamos lá, viu? Helena, fez-se a luz. É, não é que esteja amanhecendo, é que está anoitecendo. Está anoitecendo, não é? E é bem verdade que nós estamos já na finaleira, no final desta edição, e o Tendência cumpriu sua missão, não é? Cumprimos a nossa missão. Nós viemos para cá bem diferentes do que estivemos aqui em 2019, não é? Em 2019, nós não tínhamos um terço da tecnologia que nós temos hoje. Em 2019, nós éramos uma questão embrionária na comunicação. De lá para cá, muitas coisas mudaram. Nós passamos por uma pandemia. Dois anos não se realizou esse festival. Nós já éramos para ter estado por duas vezes a mais aqui. Ontem conversávamos aqui neste estúdio com o prefeito Galto, que lamentou não se ter podido fazer já a 32ª e a 33ª, que obrigatoriamente tivemos que ficar parados. A 32ª vem aí. Ano que vem. Ela estará aqui. O prefeito Galto ontem já dizia, ó, já estamos preparando a próxima. O secretário de Turismo, o Rô Joel Amaral, a este devemos, Helena, muito agradecer. Ele fez todo o possível para nos instalar com muito conforto aqui, nesta que é a sua casa. O secretário vem trabalhando há muitos anos por esse festival e, nesse último, agora arrancando, depois de uma pandemia e com severos problemas, claro, até de dinheiro, porque, afinal de contas, é um momento onde se tem que segurar as verbas. Ele conseguiu realizar um festival maravilhoso. Nunca teve a estrutura que tem aqui agora, o pátio, aonde as pessoas circulam estalonado, não é? E aí, todas as condições técnicas nos foram dadas para fazer um bom trabalho. Então, a este, agradecemos ao secretário Rô Joel Amaral, por ter tão bem nos recebido aqui, neste 31º Festival de Peixes e de Frutos do Mar, a ele e a administração do prefeito Galto, que tem muito bem recebido os veículos de imprensa. Os que aqui estiveram puderam constatar que não há dificuldades para cumprirmos a nossa missão. Não é, Helena? Sim, com certeza, né, Cláudio? Se pode dizer que depois, um pós-pandemia, para fazer toda esta estrutura, esta programação, exigiu muito trabalho, muita perseverança. Como tu diz, a parte financeira é nem tão fácil, não é? Não, não, não. Não se gostaria. E são dias, assim, de uma festa, ela é muito grande pela quantidade de dias. É. De 29, né, que começou de junho, hoje de 17 de julho, né? Então, aí foram quase 16 dias. É. É, quase 16 dias. shows maravilhosos, tivemos, assim, como é em pleno inverno, frio, chuva, mas no contexto final, ela foi maravilhosa, né? Domingo passado, aqui, a gente viu com aquele sol e, né, um dia maravilhoso, não tinha mais lugar aqui dentro, como vocês dizem, né? E, então, assim, a gente andou conversando com o pessoal que logou os espaços, que trouxe, né, o seu produto para cá, foi positivo. O pessoal elogiando todo esse trabalho, a estrutura e eles conseguiram trabalhar, vender, né? Então, assim, ele também, uma coisa que ele gera, não é só o empresário que vem, mas é uma geração de emprego e renda que fica no nosso município. Isso nós vimos ontem lá na área de produção da tainha, 25 pessoas, né, trabalham ali na confecção da tainha, confecção não, no preparo, no preparo, no preparo da tainha assada na brasa. E é impressionante a caminhada que o peixe faz ali dentro, ele é limpo, ele é... O lugar é higienizado, é muito controlado e, ali, 25 pessoas têm o seu ganha-pão, sem falar em quem está trabalhando nos bares e restaurantes da área da alimentação instalados aqui, não é? Pessoal do artesanato. Nossa, tinha até concessionária de carro. Então, uma festa completa. E nós temos que agradecer esta festa completa e nós podermos mostrar ela direto daqui e com esta qualidade que fizemos, não é? E com a velocidade que nós fizemos, não é? Nós, do Tendência, apostamos nisso, em equipamento de alta tecnologia, performance, velocidade, qualidade técnica e qualidade do que botamos no ar, não é? Então, nós agradecemos a estes que estão bem expostos aqui atrás, que é o EBSUL Telecom. Eu quero agradecer, sim, pessoalmente a direção. Pessoalmente ao Mesquita. O Mesquita é uma pessoa que ele é, como é que vamos dizer, ele tem o bicho carpinteiro, ele é inquieto, ele não para. Agora está lançando um novo empreendimento aí, não é? Com o 5G, nós vamos falar, ele já esteve aqui, falou sobre isso e vamos falar nos próximos dias mais sobre isso. Agradecer a ele por ter proporcionado, junto com a EBSUL, que é a parceira indispensável do Tendência, esta transmissão com esta qualidade que o senhor e a senhora estão ouvindo e vendo aí na sua casa agora, não é? E sempre foi assim, sem falha, sem queda de sinal, impressionante. Agora, à tarde, tivemos a câmera lá de cima do edifício, você que vai lá ver, estava meio embaçado, sabe por que aquilo? É o vento que toca do mar e suja a lente, mas a transmissão é o EBSUL, impecável, impecável. Então, a EBSUL é a nossa parceira indispensável, a quem devemos reverência, deferência e agradecimentos. Obrigado, Mesquita, obrigado, Maradona, obrigado aos profissionais do EBSUL que nos levaram até você. A Sindapa, que tem feito tudo pela segurança e pelo monitoramento das casas e das empresas das pessoas, entra, manda aí, e em Bé, um abraço ao Luiz. Quem pensar em segurança, pense logo na Sindapa. Benção de sabor, chás e temperos para o seu momento de bem-estar. no fone 99895-1414. A Helena está ali com a caneca da benção de sabor na mão. E nós tomamos chás todos os dias aqui na festa. Ganhamos, fomos presenteados com essa belíssima caneca estilizada, né? Um abraço para ela e pelo seu chás e temperos. É verdade. Madeireira Castilhos, a melhor em madeiras, pisos, material elétrico, hidráulico, pelo fone 3684-2838, pelo WhatsApp 98064-2838. A Gabriela está me devendo, aquela visita que vinha aqui durante a feira e acabou não vindo, né? Na próxima fé, até lá a gente encontra ela. E o bom é que até lá ela já vai estar cantando e tocando violão. Ah, sim, né? Tem novidades na área aí, né? Por favor, agora Helena. Mais uns aí, Helena. Depois eu volto daqui. Bom, assim, né? A gente estava falando, né? Todas as empresas, tanto aqui na festa e até fora daqui, estão felizes, né? As pessoas que atraem para vir na festa. O hotel e o restaurante Schenkel é um, né? Eu estive lá no outro sábado, pela manhã, e estavam chegando pessoas, né? Para ficar o final de semana no hotel e virem na festa, né? Então, para o Enio... Enio Constante. O Enio Constante e a sua equipe. Um abraço. Um abraço a todos, né? E guardem o nome, né? O Hotel Schenkel, a melhor estadia em Tramandaí com conforto e qualidade. E durante o ano todo, ali também, o belo e riquíssimo restaurante com frutos do mar. É ali no Hotel Schenkel. Que se localiza na Fernandes Baços, 854. Telefone 984-980-555. Ou nas redes sociais do Schenkel e você escolhe a sua melhor, né? Comodidade lá, né? Temos aqui também a Anir e a sua equipe da Paper, Papelaria e Bazar, aqui no centro de Tramandaí. Variedade e preço. Na Avenida Emancipação, 658. Ou pelo fone, 3684-1975. Temos também... Pensou o sushi Kitemaki, aqui em Tramandaí. Então, a Laura e a equipe lá do Kitemaki, de terça a domingo, você encontra buffet combinado no local ou delivery. Ali na Avenida da Igreja, 624. E a confeitaria Doce e Sabor, de segunda a sábado, na rua 24 de setembro, 156. Pelos fones, 3684-6493 ou 98620-6493. Laura, abraços para ti e para a tua equipe. Um bom trabalho. Obrigada por participar aqui com a gente. A SCH Energy, especialista na instalação de energia solar fotovoltaica, com a loja localizada na Avenida Paraguaçu, 2065, Sala 3, ao lado da Queroquer, no centro de Embé. O WhatsApp deles é o 51996-5067-60. Está aí, atrás da Helena, ali. A gente pode ver o folder que está disposto. E logo atrás, ali, tem uma placa fotovoltaica. Esta placa, esse coletor, é que fica lá na sua casa. Claro que não é um só. São vários, não é? Um estudo técnico tem que ser feito para saber quantas placas são necessárias pelo tamanho da casa e como instalar. Então, está aí a SCH Energy. Ribeiro Tintas. Melhor em tintas e acessórios para pintura em dois endereços. Entre a Mandaína Fernandes Bastos e no centro de Embé, em frente à Prefeitura de Embé. O Costelão Lanches, em Embé. Um novo jeitinho de matar a fome, localizado na Paraguaçu, 681. Está ali o folder deles também disposto aqui no nosso estúdio durante todo o tempo que aqui estivemos. É lá em Mariluz, Embé. O fone é o 51998-720541. Espaço com música ao vivo à noite, servindo hambúrgueres, pizzas, petiscos, chis e aquele chopper perfeito. Então, queria dizer para encerrar, tem mais aí, Helena? Então, por favor. A Helena não. Continuamos falando neles, os nossos parceiros. Nós temos aqui também, que ficou com a gente todos esses dias do festival, a Ferragem Facilita. Para o Ratinho e para a sua equipe, abraços. Falar o nome dele, poucos sabem, né? Fábio Moreira ninguém conhece. Fábio Moreira é pouco. Então, é o Rato e a sua equipe. Então, tem tudo lá para a sua obra, ali na Avenida Fernandes Bastos, 1279. Telefone 3158-0607. Além daquele estacionamento maravilhoso, lá na loja, pela rua de trás. Tem um estacionamento exclusivo para seus clientes, que faz sempre a diferença, né? Que a gente sabe que o movimento da cidade aumentou bastante. Temos também a clínica odontológica, Dr. Plínio Bueno de Araújo. Abraço ao Plínio e à sua equipe. Lá tem profissionais capacitados para deixar seu sorriso mais bonito. Na Avenida da Igreja, 491 Tramandaí, pelo fone 3661-2131. Posso continuar, Cláudio? Pode, continua. E temos Supercentral Express. Um abraço no PR e em toda a sua equipe. Localizado na Avenida Paraguaçu, em frente à Policlínica Alinuimbé. Variedade em Carnes, Padaria e Bebidas. Fone 995-77-2550. E a nossa Facilita Crede. Um abraço para a Amanda e a equipe. Correspondente bancário. Atende aposentados, pensionistas e autônomos. Crédito consignado, pessoal e antecipação do FGTS. Alina Fernandes Bastos, 728 Sala 3 ou pelo telefone 3661-5275. Cláudio. E para encerrarmos, vamos dizendo que logo mais às 21 horas, vem aí César Menotti e Fabiano. Último show desta edição de número 31 do Festival de Peixes e Frutos do Mar. Vamos também dizendo que para você, perdão, que vai para a pista, é 20 reais. E também estudante na pista paga meia, paga 10 reais. Camarote, 60, Onestage, 200 e o Front VIP, 100 reais. Prestou atenção? É isso. Às 21 horas eles vão estar aí. César Menotti e Fabiano, mais uma vez a todos que aqui também nos receberam. Muito obrigado, né Helena? Muito obrigado ao prefeito Galto, à sua equipe, ao Flávio Corso, vice-prefeito. Agradeço a todos, à administração municipal, todas as secretarias envolvidas, os nossos aqui parceiros, colaboradores, anunciantes, como queiram, agradeço a todos. A todos que também deram entrevista aqui para o Tendente, né Cláudio, um abraço. E daqui a pouco o Tendência vai estar por aí e até a próxima Festa do Peixe. No tendencianoticias.com, você acompanha os shows, os shows que já houveram e eles estão lá, no nosso Face à disposição, tudo o que aconteceu na festa e amanhã vai estar disponível também o show de agora à noite do César Menotti e do Fabiano. Agradecer também ao pessoal da imprensa, a equipe lá do Maxwell Bernardes, o pessoal da imprensa, a Alana e as meninas todas lá. A gente nunca lembra de todo mundo, né, fica devendo nome a todos vocês. Muito obrigado por terem também colaborado firmemente aqui para que a gente pudesse dar a notícia e cobrir a festa no íntere. Até o ano que vem, Helena. Mas amanhã a gente já está trabalhando de novo. Aqui na festa, até o ano que vem. Aqui na festa, até o ano que vem. Tchau, gente.